Bom, nós estamos aqui agora, eu estou fazendo essa filmagem, nós estamos chegando nos dias agora de inauguração da igreja. Hoje é sexta-feira e daqui a oito dias já vai ser a festa. Nós estamos aí com o salão, a água da Copasa ligada, padrão de luz instalado, a luz já liberada pela CEMIG. E nós estamos fazendo a construção, capinamos aqui em volta do lote. Aqui vai ser o jardim, já comprou as mudas de rosa que vai ser plantada aqui. E hoje nós fizemos aí o púlpito, batemos o piso do púlpito. E... Vamos fazer aqui tudo direitinho, se Deus quiser. Os cômodos lá de dentro já está tudo... Pronto, o púlpito tem quatro metros de largura, por dois e meio. Aí dentro está as caixas de descarga, vaso, pia. Pia dos banheiros. Eu vou mostrar aqui, nós fizemos a fossa. Porque essa fossa tem 1,80m de fundura por 1,20m por 1,20m. Depois nós vamos levar a rede de esgoto para jogar no córrego, que é depois vão ter esses meninos aí. Isso aí nós vamos ver se faz mês que vem. Nós estamos fazendo essa fossa aqui provisória só para inaugurar. E aqui já está o banheiro. Piso liso. Aqui vai ser colocada a pia, a torneira já está instalada. Aí o local... Onde vai ser instalado o vaso... Chuveirinho, frio... Aqui já é... Aqui já faz frio, ainda vou instalar um chuveiro frio. Essa torneira aí é onde vai ser colocada a caixa de descarga. E essa semana agora a gente já vai entrar pintando aqui. Com fé em Deus. Estamos arrumando, trabalhando bastante. Mas graças a Deus vai dar tudo certo. O cantor Júlio César, que é pastor também, vai vir pregar aqui a palavra de Deus. A nossa construção, ela é simples, mas é abençoada. Graças a Deus a igreja está com tudo aqui, compro, pago. A gente não está devendo nada. Deve mixaria 10, 20, 30, 50 reais. Ganhamos também... Aí está a instalação. Isso tudo é uma árvore só de eucalipto que eu comprei. E o irmão Felício, nós serramos ela com motosserra no mato. Pagamos camarada para serrar, 4 dias de motosserra. E o irmão Felício desengrossou ela para a gente. Em nome de Jesus. E agora a noite vai ser o jantar também da igreja. E aqui, nós estamos acabando que amanhã, se Deus quiser, a gente vai bater o piso. Se Deus quiser, amanhã nós vamos vir para cá, cedo. É muito serviço para fazer toda manhã, mas com fé em Deus nós vamos deixar isso aqui pronto amanhã. Aqui vai entrar a placa da igreja, que é enorme. É uma placa muito boa. A gente vai tampar aqui. E é isso aí. Deus tenha abençoado. Tem um ano e cinco meses que a gente está pregando aqui na rua. Né? Muita luta, tomamos chuva. A irmã Marcelino chegou aí agora também para ver o banheiro da igreja, né irmão? Não. Ficou bom aí, Marcelino? Aí é o lugar de guardar as cadeiras e guardar a caixa de som. Esses negócios assim. Bom, aqui agora eu vou mostrar para vocês. Aí chegou o irmão Marquinhos também, Marcinho. Aí, irmão Marquinhos, dá um alô para o Marcinho aí. Alô, Marcinho, tudo bem? Beleza. Aí o Ideu também. E aqui nós vamos fazer, igual vocês estão vendo aí, é o outro banheiro. Que já foi batido também o piso. Piso liso. Lugar do vaso. Chuveirinho também. Aqui, onde vai ser a pia. E graças a Deus, com fé em Deus, a partir dessa semana a gente vai ficar fora de ficar na rua. E essa noite vocês vão ver o jantar lá, que a gente já vai dar para a igreja. A gente pediu o irmão que fazesse uma oração para mim, que eu estava muito magoada. O irmão colocou a mão na minha cabeça e orou. Na hora que ele terminou a oração, o meu coração já estava alegre. E é motivo de alegria. Deus está dando esse testemunho aqui. Vários irmãos, sabem que o meu filho está no hospital? Está passando muito mal. Deve que eles pensem assim, vai e a irmã ainda está dando glória a Deus? A irmã ainda está alegre? Porque a palavra de Deus disse que nós dá glória em tudo. Tudo que tiver, nós dá glória. Se vem enfermidade, nós dá glória. Se vem problema, nós dá glória. Tudo. E eu sempre tenho entregado o meu filho nas mãos do Senhor. E pedindo a Deus, para Deus a cura o meu filho. Mas ele fazesse da maneira que ele quisesse. Ele não fazesse a minha vontade, mas a vontade do meu Deus. Então, dessa feira, o meu filho ficou muito ruim. Eu levei ele ali para Valadares. E ele está internado ali no hospital São Vicente. Quem sabe é isso que Deus escolheu para ele. Que ele caindo ali naquele hospital, naquele leito de dor. Ele pode sentir o poder de Deus naquele lugar. E pode aparecer algum irmão. E fazer o apelo para ele. E lá ele aceitar Jesus Cristo e vir curado. Mas eu peço a Deus. Ele não faça a minha vontade. Ele faça a vontade dele. Só que eu não quero que o meu filho morra sem salvação. Eu quero que Deus dê a ele a oportunidade. De ele aceitar esse Deus que eu sigo. Porque ele partindo para a eternidade. Com Jesus Cristo, eu creio que ele vai morar no céu. Mas ele indo do jeito que ele está. Eu tenho certeza que o nosso Deus não espera ele. Mas eu creio na palavra de Deus. Eu creio que Deus, hoje mesmo, neste culto de libertação. Deus pode ir ali naquele leito. E falar com ele. E dar ele a paz. E dar ele a cura. Mas eu quero que Deus dá salvação. Para ele também. Por isso eu estou alegre. E assim eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu queria contar uma besta para vocês. Que quando eu tinha 3 anos de idade. Eu estava na casa da sogra da minha mãe com ela. E eu estava andando na rua. O carro do trinché. Passou e me atropelou. E me saiu arrastando do final da rua. Até perto da padaria da Cecília. E minha mãe foi correndo me levar para o Rejornal. E minha mãe ficou 31 dias lá no Rejornal comigo. E graças a Deus eu estou aqui vivo hoje. E peço ao Senhor a gloriosa paz. Que Ele vai abençoar muito as outras pessoas ainda. E agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero relatar aqui o testemunho. Que ontem eu estava descendo o morro ali para ir para o cristal. E pela honra e glória de Deus. Pela misericórdia de Deus. Vim o caminhão subindo. E eu estava descendo a toda velocidade. Se fosse uma coisa do ser humano. Não tinha capacidade de eu estar ali. Desviando daquele caminhão. Mas pela misericórdia de Deus. Deus pôs a mão e me livrou do acidente. Porque ali pela ótica humana. Não tinha condição de eu estar ali. Desviando daquele caminhão. Então eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. E as formas que logo o Rei. Glória a Deus. Maravilha. Irmãos. Quem mais quer contar uma bênção que Deus tem te dado. Através de você ter vindo aqui na igreja. Ter participado aqui dos cultos com a gente. E Deus tem operado na sua vida. Tem mais alguém que quer vir contar uma bênção do Senhor irmãos? Eu queria ser levado aos altos céus. Que contemplar toda a glória que prepara a adição para os santos. Andar na sua bênção do Senhor. Andar nas ruas e orar, conhecer os meus irmãos, que por amor, um dia vencerão a perseguição. E cantar na sua bênção do Senhor. E cantar em cor do celestial, adorando o acordeiro de Deus. Santo, santo é o Senhor. E cantar em cor do celestial, adorando o acordeiro de Deus. E cantar em cor do celestial, adorando o acordeiro de Deus. E cantar em cor do celestial, adorando o acordeiro de Deus. O rei do céu. E cantar em cor do celestial, adorando o acordeiro de Deus. Sei que não vou mais chorar. Os meus olhos, toda a lágrima, Deus enxugada. Vou receber das mãos do meu Senhor. A minha coroa, o meu Galadão. Eu vou cantar E cantando com o celestial Adorando o Cordeiro de Deus Santo, Santo é o Senhor Mesmo que eu saiba Mesmo que eu lutar Nada vai me impedir De chegar ao céu Chegando lá Eu quero ver Aparece o Senhor Jesus O Rei dos Reis Sei que não vou mais chorar Com os teus olhos Toda a mágina Deus enxugará Vou receber Nas mãos do meu Senhor A minha coroa O meu galadão Vou receber Nas mãos do meu Senhor A minha coroa O meu galadão Jesus não falha Não se prometeu Entrega em sua mão Quem quer receber Poder Começa a glorificar Vem um anjo de fogo Entrando nesse lugar Não diga não posso Não diga não posso E vai desistir E vai desistir Deus não se agrada De tal decisão De tal decisão Vencer é preciso Deus está contigo Te estendendo as mãos Não fique desse jeito Com essa angústia Com essa angústia No seu peito Deus não quer te ver assim Te ver assim Você não vai derrotado Nem por Ele desprezado Toda prova tem um fim Olha a mãe se esquecer O filho que vir nascer E o sol do céu cair Nem que o mundo vira abenço Nem que o fim seja o começo De você Deus não vai desistir Vencer é preciso É só prosseguir Deus está contigo E é por isso que eu te digo Você vai conseguir Vencer é preciso É só prosseguir Deus está contigo Deus está contigo E é por isso que eu te digo Você vai conseguir É só prosseguir É só prosseguir Uma nuvem de glória Uma coluna de fogo Posso ver Posso ver Neste lugar A face de Deus Línguas como de fogo Línguas como de fogo É o som que vem do céu Posso ouvir Posso ouvir O derramar Do Espírito de Deus Do Espírito de Deus Tem que obedecer Tem que obedecer Se prepare meu irmão Esse lugar vai tremer Vem sobre mim Oh glória a Deus Oh glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Quando o vento sopra Quando o vento sopra hoje aqui A glória vai descer e toma todo esse lugar É o grande avivamento que se cumpre hoje aqui Ninguém pode impedir Ninguém pode impedir o agir de Deus Quando ele fala o céu e a terra tem que obedecer Se prepare meu irmão Esse lugar vai tremer Vem sobre mim Espírito Santo Só tua presença preenche o meu ser Vem sobre Sure Vem o vento do Espírito Enche a tua igreja Vem o vento do Espírito queremos ver tua glória E manifesto teu poder Vem sobre mim Espírito Santo Só tua presença preenche o meu ser Vem sobre tu Vento do Espírito, enche a Tua igreja Queremos ver Tua glória, manifeste o Teu poder Queremos ver Tua glória, manifeste o Teu poder Manifeste o Teu poder Amém, eu agradeço a Palmeiras Amém Oi? Não Aqui ó, vem todo mundo, vem todo mundo Por favor, para nós poder ungir os irmãos Glória a Deus Isso Isso, tá, filma aqui, eu vou ungir, orar Irmãos Glória a Deus Cadê o óleo, irmão Marquinha, tá aí? O azeite? Segura aqui, deixa eu pegar o azeite ali Irmãos, presta atenção No livro de Salmo, capítulo 23 Atenção, os irmãozinhos estão conversando Livro de Salmo, capítulo 23 A Palavra de Deus está dizendo assim Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor Me seguirão por longos dias E eu habitarei na casa do Senhor Levanta a sua mão para o céu Todo mundo, levanta a mão Filma o povo de mão levantada para mim Levanta a mão Diga todo mundo assim comigo Meu Deus Nesta hora Eu te peço Unge Este óleo Clonção Da libertação Meu Deus Eu quero Receber Nesta noite A vitória Em nome De Jesus Amém Que Deus abençoe Em nome de Jesus Todos digam glória a Deus Que Deus tem dado E por hoje ser A última sexta-feira Que estamos fazendo o culto aqui na rua Porque a nossa igreja vai inaugurar Sexta-feira que vem Levanta a mão para o céu Vamos orar Soberano Deus Eterno e poderoso Pai Nesta noite Nós te agradecemos Meu Deus Por este culto tão abençoado Te agradecemos Ó Deus Por esta multidão de irmãos e irmãs Que o Senhor enviou Para o sexto dia Deus O último dia hoje Senhor De sexta-feira Que estamos realizando o culto na rua Porque nós não temos ainda O nosso salão Mas estaremos inaugurando Para a tua glória Na próxima sexta-feira Abençoa todas as pessoas Que durante este ano todo Vieram nos cultos Conosco a Deus Para receber as tuas promessas E as tuas bênçãos Ó Deus querido Que cada irmão Possa ir para casa Levando as suas promessas E a sua misericórdia Obrigado Senhor Receba o meu agradecimento E cura os enfermos Liberta os oprimidos Abra as portas Para aqueles Que estão passando Por grandes lutas Meu Deus Eu peço que nesta noite Maravilhas sejam feitas Em nossas famílias Salva todos Os cura liberta Abençoa a festa de inauguração Com o pastor Júlio César E cantor Abençoa a nossa caravana Para São Paulo No mês de maio Dá-nos a vitória Abençoa o programa de rádio Amanhã a Deus Das oito às dez Abençoa todos os irmãos Abençoa o culto Em favor do lar e da família Em nome de Jesus O nosso salvador Amém E amém Levante a mão Para receber a bênção apostólica Levante a mão irmãos Em nome de Jesus Que a graça de Deus Nosso Pai Que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo A consolação do Espírito Santo De Deus Esteja sobre a vida De todos os irmãos E que o nosso Deus Leve os irmãos em paz Para suas casas E que cada um receba Do Senhor Aquilo que vieram buscar Nesta noite E que todos os irmãos Levem para casa As bênçãos As curas Os milagres E as libertações Em nome de Jesus Cristo E todos digam comigo Amém Que Deus abençoa Está encerrado o culto E agora cada um Por favor Espere um pouquinho Porque vai ser partido O jantar para todos nós No nome do nosso Senhor Jesus Cristo E as palmas Que glorificam o nome do Senhor Glória a Deus Aleluia Jesus Vou filmar aqui Este jantar Olha aí irmãos O arroz Essa é a Bruna Cozinheira Viu? Irmãos